E aí galera, tô aqui pra mostrar pra vocês as minhas carpas Koi, um chique Koi, né, tem agora duas semanas que elas estão aqui, né, se adaptaram bem, né, estão bem coloridas, comprei uma ração de boa qualidade, a água tá um pouquinho turva, né, porque tem bastante carpa aqui, elas estão bagunçando um pouco a água, e eu vou colocar um filtro mais eficiente, né, com a bombinha que puxa pra fora, vou fazer um esquema melhor, vou colocar uma raçãozinha pra elas agora, e agora todo dia de tarde, eu trato delas, né, e elas já estão bem mansinhas, que elas vêm na mão já, aí, elas vêm já pegar a ração na mão, são bem mansinhas, E aí galera, tô mostrando pra vocês aqui como é que elas estão. Agora, obrigado.